O meu nome é Aslan Jones e eu vou ser o seu professor no curso completo de secretaria escolar. E estou aqui para te avisar que as inscrições já estão abertas. Esse curso ele é 100% online, é todo em videoaulas, onde você vai poder assistir tanto de manhã, à tarde ou à noite e até na madrugada. Isso aí vai depender da sua disponibilidade. E você vai poder pausar o vídeo ou assistir depois. Quem vai gerenciar o horário vai ser você. E sem contar que ainda vai ter aquele material didático e completo em formato de PDF que você vai poder imprimir ou até salvar no seu computador ou no seu celular. E assim você vai acompanhar as aulas. E nesse curso você ainda vai ter grupo de alunos, vai ter o suporte técnico e no final do curso ainda vai ter aquele certificado profissional para comprovar tudo o que você aprendeu. E o nosso certificado ele é reconhecido em todo o território brasileiro. E a missão da nossa instituição é levar conhecimento para muitas pessoas com valor acessível, onde vai pagar somente a taxa de inscrição. Não tem mensalidades. E assim você vai fazer um curso completo requisitado pelo mercado de trabalho e vai alcançar os seus objetivos. Lembrando que o mercado está muito exigente. Mas assim precisando de profissionais qualificados e pessoas inteligentes igual a você. Eu sei que você é uma pessoa motivada, é uma pessoa que quer alcançar os seus objetivos. Por isso você não precisa perder tempo. E você tem que começar agora a correr atrás dos seus objetivos. E assim você pode estar analisando as informações desse curso para você tomar aquela decisão em se qualificar cada vez mais. Agora lembrando que as vagas desse curso estão limitadas e você não pode perder. No momento está com o valor promocional. Eu garanto hoje, mas amanhã eu não sei como vai estar o valor desse curso. Ou digamos a taxa de inscrição. Não perca a oportunidade de você começar hoje para não se arrepender amanhã de não ter uma qualificação essencial para o mercado de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo esse forte abraço para você. e eu te vejo em breve trazendo mais informações de qualificação profissional. Até mais!